O vereador Ivan Moraes realizou uma reunião pública no plenarinho da Câmara para apresentar os estudos realizados pelo mandato dele sobre o projeto de revisão do Plano Diretor do Recife e as propostas de modificação do texto original. O parlamentar é autor de 126 emendas ao projeto da Prefeitura. O projeto de revisão do Plano Diretor do Recife tramita na Câmara desde dezembro do ano passado. Uma comissão especial foi criada na Casa para analisar a matéria, que recebeu 530 emendas, que são propostas de modificação no texto enviado pelo Poder Executivo. O INSIT, uma rede de pesquisadores da UFPE que busca inovações para a cidade, apresentou diversas propostas. Algumas propostas que a gente fez, os estudos que vieram do Parque Capibaribe, produzidos pelo INSIT, eles foram apropriados e algumas coisas faltaram e agora que está na Câmara de Vereadores, a gente fez as propostas das emendas para garantir, buscar, implantar realmente que Recife em 2037 se torne a cidade-parque. A Amiciclo também sugeriu emendas ao Plano Diretor que desestimulam o uso do carro e dão prioridade para transportes ativos como a bicicleta. A cidade é sempre melhor quando a gente pode democratizar os meios de transporte e humanizá-las. Então vai ter menos colisões, atropelamentos, menos poluição e as pessoas podem até chegar mais rápido e serem até mais felizes na cidade se isso passar para frente. Ivan Moraes, que é o vice-presidente da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor na Câmara, espera que as emendas apresentadas ajudem a melhorar o texto elaborado pela Prefeitura. A partir das audiências públicas que foram realizadas, a partir das ouvidas específicas que foram realizadas com alguns segmentos, eu acho que diversos mandatos têm se empenhado em realizar emendas para que a gente possa melhorar essa lei, para que ela, assim que implementada, ela possa, de fato, ser uma lei que equaliza injustiças sociais, é uma lei que garante o direito à moradia para todo mundo, é uma lei que anuncia uma mobilidade que privilegia o trânsito de pessoas e não o trânsito de automóveis. Enfim, a gente gostaria, a gente tem se empenhado para isso, o nosso mandato tem se empenhado muito para isso, escutando as organizações sociais, para que a gente possa fazer do nosso plano diretor uma referência na luta do direito à cidade.